Aline Cristina e Danilo Há um propósito em vossas vidas Não se encontraram à toa E este propósito levará ambos A alegria e a felicidade que tanto merecem Acreditem que há algo muito especial em vossas vidas Tanto que estão a vivenciar uma linda história de amor E vocês se recordam do momento em que se conheceram E lançaram a semente em vossos corações Dias maravilhosos, momentos de alegria extremada Como superação de adversidades São 19 e 18 da noite Eu vou casar às 20 horas E ela me manda uma mensagem Contando toda a nossa história Ela está querendo fazer eu chorar Depois vocês vão ver aí Eu vou estar com os olhos inchados Por causa dela Não tem culpa Sabem por que tudo isto aconteceu? Por conta deste amor maravilhoso Que está aí em vossos corações E que permite este brilho em vossos olhares É o brilho do amor É a química do amor Mas é muito importante Que em todas as oportunidades que tiverem Que pratiquem sempre que puderem Estes pequenos grandes gestos de amor e de carinho Se olhem neste momento Vocês estão observando o brilho em vossos olhares É o amor falando Não estão ouvindo como nós o estamos ouvindo Mas vocês estão sentindo Aplausos Estas alianças São passíveis De riscos Aliança que existe em vossos corações E esta é a que importa É a que importa o brilho em vossos olhares É a que importa o brilho em vossos olhares É o carinho É claro, é que importa o brilho em vossos olhares Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto